A partir de agora o DJ Japa tá tocando Manda pra ela aí, vai cachorro, vai cachorro Aí novinha, o mundo gira Se eu fudeu com a minha vida, eu vou fuder com as suas amigas Aí japa, o que eu sou malandro Eu não perdoei Vem cá, checa balançando Vem cá, lá, tá se agolhando Vem cá, checa balançando Vem cá, lá, tá se agolhando Vem cá, checa balançando Vem cá, checa Vem cá, checa Vem cá, checa Se agolhando Vem cá A partir de agora o Chiqui tá cantando A partir de agora o DJ Japa tá tocando A partir de agora o Chiqui tá cantando A partir de agora o DJ Japa tá tocando Manda pra ela aí, vai pra show, vai pra show Vem cá Tchêca balançando, vem cá, lá tá sempre olhando Vem cá Tchêca balançando, vem cá, lá tá sempre olhando Vem cá Tchêca, vem cá Tchêca, vem cá Tchêca balançando, vem cá, lá tá sempre olhando Aí novinha, o mundo gira, cê fudeu com a minha vida Eu vou fuder com as suas amigas Vem cá, teca, balançando, vem cá, ela tá se acolhendo Vem cá, teca, balançando, vem cá, ela tá se acolhendo É que a teca, é que a teca É que a teca, é que a teca Zepoliano, Zepoliano